Outra pergunta, como usar arueira no cabelo? Molhar os cabelos e aplicar o shampoo Bella Gouy, profissional arueira. Massageando bem o couro cabeludo e os cabelos até formar espuma abundante. Enxaguar e repetir a operação se necessário. Mas cuidado para não exagerar. Ok? Essa aqui é uma pergunta, como usar arueira no cabelo? E a resposta, ela foi respondida. Ok? Um abraço e que Deus abençoe.